Aplausos Aplausos Softens hands while you do dishes Don't drink the malt liquor Oh, okay E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo? 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 Não, o que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?